E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e estamos de volta para aquele mega unboxing especial quando chega aquela edição que está todo mundo esperando, super lançamento do mês. Qual será que está chegando aqui nesta caixinha? Vamos descobrir juntinhos neste vídeo após a vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Maníacos. Faça suas compras diretamente no nosso site, gibimania.cate.site e boa leitura. Então vamos lá, galera. Mais uma edição especial, mais um unboxing especial, onde a gente abre aquilo que está chegando, lançamento do mês aqui na Gibi Maníacos. Você quer ficar por dentro de todos os lançamentos, detalhes dos mangás e tudo que está chegando no mercado em geral, não só na Gibi Maníacos, mas em todas as lojas especializadas? Se inscreve no nosso canal, tá? E já curte o vídeo para ajudar a gente nessa campanha. Então vamos lá, galera. Uma caixinha pequenininha da editora Panini. Vocês já sabem que é a editora que mais tem publicação no Brasil, tá? Então, com certeza, também é a que mais tem vídeo aqui no canal, não porque é a melhor, tá, galera? Eu já falei isso aqui antes, tá? Editora melhor, editora pior, tem opiniões, tem gente que ama a qualidade da New Pop, tem gente que adora os títulos da JBC, mas a Panini, por ser a maior, traz uma maior quantidade de títulos e tem um capital de investimento em títulos mais, talvez, populares, né? Vocês sabem o que está para vir aí, Bleach, One Piece, novamente. São provavelmente os títulos mais caros da atualidade e a Panini vai trazer para nós aí, que bacana, né? E qual será, então, esse aqui que eu estou abrindo, galera? Esse Mega Unbox, título especial. Vou dar uma dica, está começando mais uma saga desse título. Então, vamos lá, juntinhos? Um, dois, três e... Galera, para quem segue aqui o nosso canal, está vendo vídeos das minhas coleções, ou segue nossos Mega Unbox, sabe que eu sou mega fã e mais uma saga está iniciando e, com certeza, um desses vai vir para a minha coleção, galera. É Pokémon, galera. Emerald, Emerald. Emerald, mais uma coleção de Pokémon aí. Eu tenho todas as coleções de Pokémon que já lançou aqui no Brasil. Já fiz vídeo de várias delas. Mostrei algumas capas aí em vídeos passados. Olha lá, galera, volume 1 da Fire Red Leaf Green, que foi uma coleção que encerrou agora com três volumes. Chegou todas aqui na GB Mania. E continuando, está esta edição maravilhosa. Emerald. Não conheço, tá, galera? Eu acompanho Pokémon de acordo com o que vai publicando no Brasil. Para quem não sabe, o mangá de Pokémon não tem nada a ver com o anime, tá, galera? O anime de Pokémon segue o Ash, é uma história feita para a televisão. Nos mangás segue os games, né? Os jogos. Então, está aqui, ó. Mais uma publicação. E olha a grossura dessa edição, galera. De arrepiar. Tem muito tempo que eu não vejo uma edição tão grossa como essa, tá? Tão grossa como essa. Precinho de R$ 34,90. Mas já é o preço reajustado, né, galera? Essa aqui provavelmente nas primeiras já com o preço do reajuste novo da Panini. Mas para essa grossura e quantidade de páginas, o R$ 34,90 é básico, galera. Tá dentro do esperado. Então, em primeira mão, tá chegando, não uma, não duas, mas três edições de Emerald. Pokémon aí. Mais uma saga. Não sei falar quantos volumes vai ser essa coleção. Para quem não sabe, Pokémon, ele sai lá no Japão como Pokémon Adventure. É uma história só, vai seguindo tudo aqui no Brasil. Cada arco que foi fechando, o Brasil está lançando como uma nova saga. Então, essa aqui talvez é a 40, 41 lá no Japão. E aqui está começando como a número 1 Emerald para iniciar essa saga nova. Adorei, adorei. Pretendo fazer vídeo e detalhes desta coleção, tá? Desta edição, especificamente. Então, já ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Volta lá, dá uma olhada nos vídeos de Pokémon. Onde a gente conta cada detalhe de tudo aí, dessa história maravilhosa. Curti demais. Então, é isso, galera. Mais um vídeo especial, rapidinho. Mas, não pode faltar aí, tudo que está chegando na Shibimania. Mais uma para a minha coleção. Galera, muito obrigado mesmo. Curte, se inscreve e fica ligado que muito mais vai vir vídeos todos os dias para vocês. Fui.